Aqui, ó Meu amor me vovô, meu filho Me deixou na solidão Como é noite a dia, amor Como nós, meu amor, nós estamos Eu não vejo que ela foi Eu me ligar todo o caminho Ajoelhado, ajozado Eu me viajo, meu Deus, mais abençoado Valeu, tchau, meu filho Como a fralda do Deus Meu amor me vovô, meu Deus Me presta, mas valeu, meu Deus Quem me presta, mas valeu, meu Deus Quem me presta, mas valeu, meu Deus Meu amor me vovô, meu Deus Me deixou na solidão Como é noite a dia, amor Como nós, meu Deus Se eu soubesse que ela foi Eu me via, por um gato Pode pegar, voar seus pés Eu me via, por meu Deus Mais abençoado Valeu, tchau Com a fralda do Deus Meu amor me vovô, meu Deus Como é noite a dia, amor Como é noite a dia, amor Me vi, meu Deus Quem me presta, mas valeu, meu Deus Quem me presta, mas valeu, meu Deus Quem me presta, mas valeu, meu Deus Parece que eu sabia que hoje é o dia que soube de lá Do amor do tempo, me peguei, me não cheguei pra lá Mas o mundo é grande, não sei pra onde já tem a chegar Do amor do tempo, me peguei, me não cheguei, me não cheguei Me amarei, me não cheguei, me não cheguei Parece que já ia, obviamente, não cheguei, me não cheguei ali Do amor do tempo, me peguei, me não cheguei, me não cheguei XYZ Música